Meu parceiro, você ainda tem dúvidas sobre sensibilidade? Fica no vídeo, seu problema vai acabar agora, meu irmão. Só vamos, doidão! Salve, rapaziada! Frajola aqui para mais um vídeo daquele jeitão insanera, meu parceiro. Você que é um inscrito mito, já chega arregaçando no like. Vai lá, meu parceirão, arregaça esse like. E, ó, caiu de paraquedas? Se inscreva no canal, ativa o sininho. Ó, o sininho é muito importante, ajuda muito o Frafra. Então, pô, ajuda aí, né, meu parceirão? Rapaziada, deixa eu dizer uma parada para vocês. Muita gente me pergunta, Frajola, qual é a sua sensibilidade? Cara, sensibilidade, sensibilidade é algo pessoal. Eu vou dizer para você. Sabe por que é pessoal? Porque é o seguinte, além de você ter a sua sensibilidade, o seu jeitinho, o seu gostinho de jogar, o seu jeito, o seu modo de jogar, o seu celular é diferente. Você acredita nisso? É diferente a sensibilidade do seu celular. Por exemplo, um iPhone 6S para um iPhone 8 já é diferente a sensibilidade. Então, pega a visão aí. Meu parceiro, fica nesse vídeo. Não pula nada, senão você vai perder todos os detalhes, não vai entender nada. Então, assista até o final que eu vou mostrar em detalhes também, atirando, na hora do rush, a hora que você... A sensibilidade está ruim demais, está espalhando o tiro, eu não estou entendendo. Às vezes, atiro de P40, a bala vai lá para a casa do caramba e eu não acerto o cara. Então, ó, eu vou mostrar tudo detalhado para vocês agora. Para começar, sensibilidade do jogo. 100. Ah, Frajola, por que 100? Tem que ser 100, porque se você abaixar isso aqui, cara, deixar, por exemplo, 18, 30, igual o emulador faz, vai ficar agarrando. No controle, fica agarrando. Então, Gamepad tem que ser 100. Agora, quando vem para as miras, Red Dot, Mira 2X, Mira 4X, pode ser... Você vai ajustando. Tipo assim, você rajou o cara, está subindo muito? Abaixa, meu velho, abaixa. Acertou o capa? Pronto, 100%. Show, papai. Então, é esse detalhezinho aí. Vamos para o que interessa, bora para o aplicativo. Aqui está o aplicativo. Meu controle é um Apex. É um FlydG Apex. Esse aplicativo aqui é o FlydG Game Center. É do controle, é exclusivo. Digo assim, por alto. É o melhor Gamepad. Melhor Gamepad do mercado, assim, para você fazer o que você quiser jogar, fazer. É o melhor. Não existe... Eu não conheço outro. Quando eu conhecer outro, eu vou trazer para o canal e posso até usar. Porque eu não sou pago pela Flyd, tá? Apenas divulgo uma loja, que é a Gamepad Brasil, que ela vende esses controles, vende direto de fábrica. É topado, o preço é gostoso e pode confiar, viu? E, rapaziada, vamos lá para o que interessa. Sensibilidade. Rapaziada, o botão esquerdo, ele influencia muito na sensibilidade. Porque quando você está rushando, cara, na hora que você vai rushar no cara, na hora que você vai pegar um cara lá e tal, esse botão vai influenciar muito na hora do rush. Na hora do capa colar no cara. Então, ó, acerta o local do botão esquerdo. Ele vai influenciar na sua jogabilidade. E, inclusive, aqui, ó, para quem tem um FlydG, o movimento, tá vendo aqui, ó? Moving. Esse é o movimento. Ele vem 63, cara. 63. Abaixa um pouco, não deixa muito alto. Deixa os 25, 24, 27. Você vai achar a sensibilidade aqui gostosinha para você. Que você não fique tão perdido na hora de entrar numa casa, dessas coisas. Porque ele vai atrapalhar. Se você deixar muito alto, vai atrapalhar. Bom, o esquerdo não tem muito detalhe, não. Mas bora para o direito, que é o principal. Para a galera que usa ópticos, para a galera que usa outros aplicativos aí. O botão de esquerdo, cara, é fundamental. Por quê? Eu uso, para subir capa, eu não deixo o Y muito alto. Que é o para subir, que é o horizontal. O meu Y tem que estar sempre abaixo do vertical. Frajola, mas esse é o seu segredo, cara? O meu segredo tá aí. Eu não deixo mais alto. Pô, Frajola, mas, cara, eu não consigo puxar capa. Puxar capa, mano. O capa tem que vir naturalmente. Você tem que saber acertar a cabeça do cara. Não é a sensibilidade alta que vai lhe fazer da capa, não, rapaz. Eu vou lhe mostrar com um exemplo no vídeo aqui. A minha sensibilidade tá baixa. Ela é baixa. Aí tem, para quem tem esses tipos de controle e outros aplicativos, tá aqui, ó. Sensibilidade deixa desse jeitinho aí. Deixa a vertical, um pouquinho maior do que a horizontal. Viu? Outro detalhezinho, cara. Aqui no Flight, a gente pode usar outra sensibilidade. Por exemplo, ativei o botão direito. Quando começa a atirar nele, já entra em vigor a sensibilidade do botão. É que nem no emulador, tá ligado? Isso aqui, eu queria até mandar um abraço para o cara, Bogotá. Ele tem até um canal, é, Bogotá, Free Fire. Ele que descobriu isso aqui, rapaz. Ó, deixa eu ver. Foi um inscrito que me passou esses detalhes. Eu nem sabia. Eu usava o botão no meio da tela. E ele que me passou isso aqui, cara. E, ó, hoje eu estou usando, e eu já até peguei os macetinhos e tal. Ó, FPS, a sensibilidade de tiro. Você abaixa isso aqui, porque isso aqui você pode movimentar. Um apex, você pode movimentar o controle, ele sobe o capa, você movimentando o controle. Mas é uma bosta, cara. Não compensa. E aqui, ó, sensibilidade X, sensibilidade Y. Segredinho, rapaz. Use a X de lado para o outro, menor do que a Y. Porque a sensibilidade X é muito alta, ele vai ficar escapando o tiro. A sensibilidade Y é para subir, não deixa ela muito alta, deixa ela de uma forma que você consiga controlar. E eu vou mostrar agora para vocês um exemplo. Cara, na hora que você for atirar, na hora que você for atirar de verdade, de verdade, na hora que você for atirar, você vai ser... Eu vou até mostrar um vídeo. Se a sensibilidade estiver muito alta, o tiro vai meio que escapar. Eu vou mostrar em detalhes aqui. Ele vai meio que escapar. Depois eu vou mostrar em detalhes a minha configuração que eu estou usando, essa. Essa aqui, que é a original mesmo. Quando o tiro pega no cara, mano, ele gruda na cabeça de uma forma que é... Mano, não tem explicação, não. O bagulho é GG. Então, ó, bora para a teoria. Bora para a prática agora. Chega de teoria, bebê. Vamos que vamos, ó, rapaziada. Deixa o likezão. Segue meu canal de live aí, viu? Agora, bora para a prática, véi. Prática. Ó, presta atenção. Eu estou ruxando. Olha como a mira espalha. Olha como ela espalha, véi. Ó, o outro vai vir, ó. Vai espalhar de novo. Presta atenção, ó. Puxando, pulei. Olha, o tiro não vai reto. Ele meio que faz... Pá, eu vou repetir novamente. Presta atenção, ó. Ele tipo meio que vai para o lado e para o outro demais, ó. Ele não fixa na cara do cara. Não dá aquela fixada. Quer ver, ó. Isso é configuração, sabia? Presta atenção. Eu de MP5 aqui, já com a minha configuração nova. Essa é a configuração que eu mostrei para vocês. Presta atenção. O cara está ali. Eu estou de MP5, de bocão mesmo. Ó, estou pulando aqui. Deixa ele botar a cara, ó. Confiança, confiança. Bota a cara. Bota a cara. O tiro gruda na cabeça, meu velho. Isso aqui tem que ser desse jeito. Naquela hora ali que eu estava roxando, tinha que ser desse jeito. Mas não. O tiro estava espalhando, meu irmão. Tipo, complicadíssimo, velho. Ó, outro exemplo. Outro exemplo. É... Essa é uma partida clássica, tá? Ó, o cara vai ali, ó. Um botzinho bem paradinho ali, de boa. Pulou e rajou. Pulou e rajou. Tiro colou na cabeça. Colou na cabeça, já puxei a panela, já fui-se embora. Não precisei fazer nada. Você tem que deixar só a configuração desse jeitinho. Desse jeitinho, cara. Você tem que procurar a posição certa. E a sensibilidade certa. A mira tem que estar grudando do jeito certo. Entendeu? Porque, cara, aí você não vai ter problema nenhum. Na hora de ruxar. Você viu ali que eu... Quando eu ruxo, mostrei pra você o exemplo. Mano, quando tá daquele jeito, cara. É um sofrimento danado. Você morre demais. Você vai rajar um cara. O tiro espalha demais. Não é coronha, cara. Eu tô sem coronha nessa MP. Tô sem coronha nela. Tô sem coronha, na moral mesmo. Porque eu vou até pegar uma coronha 1 daqui a pouco ali, ó. Aqui é só de boa, né? Você tenta subir um capinha. Minha internet tá meio ruinzinha. Aí deu um lagzinho, mas... O capinha saiu. É... Aqui não é bot já, né? Acho que tem um squadzinho aqui. Esse squadzinho que joga clássico, de boa. Eu tentei achar uma partida sem bot, porque é muito chato ficar matando bot. Eles tão vindo ruxar porque eu matei um amigo deles, né? Já vou rajar esse aqui gostoso, ó. Já subi um capinha. Aí deixa o amigo vir, ó. De bocão, vai tomar capa. Não tem por que não tomar. Olha a minha sensibilidade, cara. Bem... Ela é bem, tipo... Bem firme, sabe, cara? Eu ruxo com firmeza. Ó. Capa vem com firmeza. E outra, não é alta. Você pode ver que a mira não sobe desesperada. Não precisa subir desesperada. O capa vai vir. Então, essa é a sensibilidade ideal. Essa é a sensibilidade. A melhor sensibilidade pra se jogar no Gamepad. Não existe outra, cara. Esqueça aquele negócio daquela subida louca pra cima lá. Que o cara sobe, sobe o capa. Mano, aquilo ali não existe no Gamepad não, meu parceiro. Não existe. Outro detalhe aqui, ó. É ruxo. Tem cara aqui, tem cara aqui, ó. Por exemplo. Esse cara aqui, ó. Eu vou pular. A primeira vez eu até erro. Mas presta atenção. Um dos detalhes de movimentação que os ProPlay usam muito. Que é pular pra trás rajando. Coisa que vocês não... Muita gente não faz, ó. Por exemplo, ó. Pulou pra trás, ragei, ó. Só colou na cabeça. Pulei de novo. Troquei de arma rápido. Já olhei outro, ó. Pulei, já foi só capa. Você entendeu? Os ProPlay usam muito... Pode olhar o vídeo deles aí. Eles usam muito isso. Muito, mas muito, mas muito mesmo. Pra você conseguir fazer isso, você vai ter que ter a configuração GG. Ah, subcapa rajando. Você viu lá na configuração, né? A mira tem que tá colando. Quer dizer, tem que tá baixa a sensibilidade do botão de... Da mira. Deixa eu dar o exemplo pra vocês direitinho aqui. Os caras tão ali, né? Tem um squadzinho ali. Amiguinhos sempre juntos, né? A capa foi. O capa foi. Cadê o outro? Mano, é muito old school, meu parceiro. Tentar subir um capinho aqui. Ele tá de lado e tá longe. Não dá certo, né? Ó. Vai se eu rajar, ó. Se eu rajar, ó. Já era. Tá entendendo? Mano, essa configuração que eu tô usando, cara, ela é sensacional. Não existe outra melhor. No iPad, no iPad não existe outra melhor. Você pode tentar configurar e tentar. Eu já procurei todas, meu parceiro. Todas. Essa aqui é a melhor. Ela gruda legal no cara. Ela raja legal. Ela sobe capa legal. Minha movimentação fica solta. Olha como eu fico solto, cara. Olha só. Olha só. Precisão absurda, mano. Absurda. Então, cara. Como eu mostrei pra vocês já a configuração, eu não preciso falar mais nada, né? Eu já dei os detalhes pra vocês como que eu uso. Eu não uso a sensibilidade Y lá em cima. Então, meu segredo é esse aí, cara. Ó, minha movimentação. Drogla, embolando. Minha movimentação, cara. Bem solto, bem tranquilo. Cara, é isso aí. O vídeo é esse, meu parceiro. Se tiver dúvida, manda no meu Instagram, arrobafernandofrajola. E tamo junto. Só vamos. Tchau. 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 Tchau.